Fique agora com o top 10 das skins mais tops que o Nissu já fez Feito em 2018, a P360 do Nene, ele não tinha nem 100 mil inscritos ainda E eu fiz em homenagem a ele e ficou muito massa O próximo é um vulvão que eu ia fazer para um amigo meu Eu fiz no caso, mas eu gostei dele e resolvi usar também Feito no finalzinho de 2017 a 63, deu o que falar Essa aí eu vi uma foto no Instagram, disse vou fazer uma igualzinha E fez bem parecida Essa foi feita em 2018, eu vi um farol bonito e disse vou fazer um scan com um farolzinho desse Essa foi feita em 2018, eu disse vou fazer um scan bem diferente no canal que a galera vai endoidar E foi essa aí Eu usei muito tempo um VNL vermelho E aí eu disse vou fazer um de outra cor para fazer umas quebra de asa massa Porque o VNL é o melhor para dar quebra de asa Essa skin com o conjunto dela é uma das mais top do GTS Mas ela ficou nessa posição porque as outras também estão muito massa Acho que esse é o caminhão mais desejado do GTS Mas enfim é a minha skin do VNL vermelho que dá as quebra de asa insana E por último essa que foi a que mais me deu trabalho por isso que ela ficou no top 1 E ficou bem... não sei nem dizer Música 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 Música